Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente veio com mais um react aqui E o react hoje, né mano, é sobre a nova Lander 2024 Será que vai vir, mano, a nova Lander aí? Então, não sei, hein, não tô sabendo de nada Então, hoje a gente vai reagir a um vídeo de um mano aqui falando um pouquinho sobre isso E a comparação aí da Lander com a nova Saara, né Porque agora não é XRE+, agora é Saara XRE é passado, beleza? Então, vamos pro vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Pra você tá recebendo todos os vídeos, pra não perder nada aqui, beleza? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo Vamos nessa, rapaziada, vamos ver aqui, vamos começar E agora, o que a Yamaha tem preparada para defender a sua honra, o seu reinado? Ela que estava com duas motos aí na linha de frente da categoria Como a Lander 250, que vem sempre reinando Ainda está no reino atualmente, na categoria de 250 cilindradas acima Das motos 3 e fazer 250, que também estava no reinado e já perdeu para a CB Twister 300 No prazo de um ano Mano, o que é que vocês acham? E a Yamaha ou a Honda aqui, no caso a Faze ou a CB Twister? Eu, né, vou, não vou, eu não vou assim, eu tenho Honda, entendeu? Mas em questão da Faze e a CB Twister, eu acho o design da Faze mais bonito Questão de estética, tá ligado? Eu acho muito mais bonito Questão de potência, eu andei assim mais ou menos na Faze E assim, a Twister eu achei um pouco mais, né? Uma pancadinha um pouco mais forte Mas, mano, questão de conforto, a Faze tem mais, tá ligado? Agora, questão de final, né? Velocidade, vamos falar de velocidade Da Faze e da CB Twister Mano, vai dar a mesma coisa A CB Twister pode sair um pouco mais na frente Mas a Faze, mano, questão de final A bicha vai embora Embalada Então, ela corta ali também em 152 Igual a CB Twister, tá ligado? A nova agora promete cortar em 155, né? Eu não sei, eu vi alguns vídeos da galera Fazendo top speed E o mano lá deu 155 Não sei se ele mexeu, se tava original Ele não falou nada Só gravou top speed Mas é isso A nova, né, mano? A nova Mas, assim Em design, eu achei mais top A Faze, né, mano? A Faze eu achei muito Muito mais top Então, vamos lá Continuar aqui A Honda lançou duas motos 100% novas no mercado brasileiro Enquanto a Yamaha está Desde 2018 A Honda veio com duas lapadas Fazendo uma atualização Na dupla Trail e Street Na categoria de 200 cilindradas acima Boatos existem, galera De uma nova Lande 250 E também de uma nova Faze 250 Notícia por trás dos bastidores Disseram que a Yamaha Está construindo Está trabalhando Em cima de um novo motor Para a Lande E também para a Faze 250 Segundo a informação Esse novo motor Pode vir com câmbio De seis velocidades E também pode ganhar Um pouco mais de potência Quem sabe Olha Mano, imagine A Lande e a Faze Com sexta marcha Hum? Rapaz Aí ia ser top Aí ia ser top Porque eu acho Que tá precisando Na Lande E na Faze Mano, na moral Eu sei que é uma moto De 250 cilindrada A minha CB Twist É 250 cilindrada E ela tem seis marchas Eu acho que Já teria que A Yamaha Já teria que Ter colocado isso aí Mano Mas tomara que venha Como o mano falou aqui Tomara que venha Com seis marchas Tá ligado, mano? Se liga com seis marchas Vai ser top Só tá faltando mesmo agora Aumentar a cilindrada Putar 300 cilindrada Nas duas Imagina Pau a pau ali Com a Com a Saara 300 Rapaz Ia ser top A Saara Já tem a Saara 300 Já tem a CB Twist 300 E eu Mano, não duvido nada Que a Yamaha Venha botar A Lande 300 E a Faze 300 Mas se vier Vai ser um pau no gato Vai ser Briga feia A Saara com a Lande Ia ser a CB Twist 300 F Com a Lande A Lande não A Faze 300 Rapaz Não sei Né Posso ser que venha? Sim Mas também pode ser que não venha Que ele mantém aí Uns 250 E Né Só melhora aí a questão Da sexta marcha Vamos continuar Até 25 cavalos de potência Ou até mesmo mais E com esse lançamento Vamos aumentar uma potência aí Isso também pode acelerar O processo aí De lançamento Da nova Lande 250 Mas vamos combinar uma coisa Com certeza Essas fábricas Têm algum meio De comunicação Entre elas E quem sabe A Lande 250 Possa estar sendo lançada No mercado brasileiro Ainda nesse ano Já que a XRE 300 Na verdade A nova Saara 300 Se lançar Se lançar Esse ano A Yamaha Tá segurando bem Tá segurando bem Que eu acho que já Deveria ter Divulgado Ou a Yamaha Esperou A Honda Lançar Logo a dela Pra ver o que A Honda Veio oferecer Com a Saara Pra poder realmente Ela jogar A novidade dela A Yamaha Então vamos ver Eu acho que a Yamaha Vai jogar aí Se lançar Acho que na metade Agora de novembro Por aí Vamos ver Até agora Tá muito bem escondido As informações Não deu spoiler nenhum Mas tomara que lance Esse ano Se lançar Vai ser Show de bola Anunciada Já vimos a moto Já sabemos a moto Como é esteticamente Embora não temos certeza De tudo que a moto tem Mas podemos deduzir Que ela vem Com vários componentes Eletrônicos Como por exemplo Embreagem assistida E deslizante Pisca alerta Tomada USB Pisca alerta Isso aí Eu não tinha Não tava sabendo não Olha Vai vir com pisca alerta Igual a Agora será que vai ficar Com a seta acesa Direto Igual a 50 Porque eu vou dizer a tuba Eu achei Horrível a 50 Com aquele pisca alerta Ligado direto Nada a ver O mano disse Que tem Um probleminha Que puxa Muita bateria Ele disse Que tinha Uma mais antiga Que a bateria Ia embora E não sei Se essa Dele Essa nova Vai estar Do mesmo jeito Eu acho Que puxa Um pouquinho A bateria Ele pisca A acesa Direto E quando Liga um Pisca O outro Se apaga E fica Piscando só um Quando Aciona o outro Mesma coisa Agora quando Desativa os dois O pisca alerta De um lado Aí os dois acendem Fica aceso direto Lá Aquele Aquele olho de gato Acesa Eu não achei muito legal não Tem gente que gostou Mas eu não achei muito legal não O painel já vimos que está novo É um novo painel aí Que também equipa A nova CB Twister Dentre outros detalhes E é exatamente O que a Lander 250 Precisa E também a Faser 250 Precisa de um painel novo Porque esse painel da Lander E da Faser Já está Painel novo É Botar a sexta A sexta marcha Né Pisca alerta O que mais É Colocar o carregador lá Né O negocinho Carregar celular Né mano É Se Não sei se é pedindo demais Mas Melhorar o motor Entendeu mano Questão de De cilindrada Né Bota aí uns trezentinhos Pra ficar pau a pau Eu não ia fazer Mano E a mitad Não ia não Super atrasado Está precisando De tomada USB Também A Lander Ainda precisa De rodas em alumínio Coisa que a XRE já tem Desde a versão antiga Precisa De balança de alumínio Também Precisa De freio ABS Na roda traseira Já que ela tem Apenas na roda dianteira Precisa também De pisca alerta Tomada USB Além de um novo visual Que esse modelo aí Já está cansado Desde 2018 Já estamos em 2023 Já faz 5 anos Agora galera É certo a Yamaha lançar Isso aí pode ter certeza Vai ser certo Isso aí uma certeza Porque geralmente as marcas mudam De 5 em 5 anos E está fazendo exatamente 5 anos Que a Lander Foi mudada Então tudo indica que agora Vem uma nova Lander aí 250 A Lander 300 Quem sabe Não podemos afirmar nada Será Porque não teve nenhuma informação direta Da Yamaha Mas o próprio Bill Motok Com seu famoso oráculo Da sabedoria Ele já fez alguns vídeos aí O tio Montanha também aí Que é um rapaz Que está sempre buscando As informações Quentíssima Eles já fizeram vídeos Dizendo Que já tiveram informações De bastidores aí Que realmente a Lander Vai ser diferenciada Então estamos esperando aí Essa nova Lander 250 A Yamaha aqui se cuide Vai se patorar Porque se não se cuidar Agora a Honda Vai disparar na frente Sem medo Vai tirar todo o atrasado Desde o ano passado Que a Honda Vem perdendo para a Yamaha Nesses dois segmentos de moto Terá Só agora Que ela reconquistou Fez a retomada aí Da CB Twister 300 Tem uns dois meses Mais ou menos E a Lander Ainda continua na frente Liderando Com força Mas agora Vamos esperar o resultado Do mês que vem Galera Você vai ver Que já vai cair aí As vendas da Lander 250 Principalmente se a Yamaha E a Honda Diminuir aí O preço de entrada Da nova XRE 300 Igual fez com a CB Twister Quando foi lançada Não é XREM Acorda Acorda Que a Honda Vem com força Já ligou o pisca alerta Já ligou também a seta E já deu o farol alto Portanto saia da frente Ou então Faça alguma coisa Que supera Os dois últimos lançamentos Dessa categoria De 250 a 300 cilindradas No mercado brasileiro Porque se não Já era Por cá Estamos no aguardo Ansiosamente Não torcendo pela Yamaha Mas torcendo pelo Consumidor brasileiro Que merece coisa melhor Já não dá mais Verdade Falou tudo Falou tudo mano E fez de 250 E vê como uma moto nova Isso já tá feio Vamos aí mudar Porque o Brasil precisa O consumidor brasileiro Precisa de um negócio Mais novo Verdade Quando tem uma pessoa Quando a gente começa a falar Sobre moto Sobre Yamaha Sobre Honda Aí a galera sempre fica Mas Honda é Honda Ronda é Honda Não tem como Yamaha é muito boa Mas Honda é Honda Peça Encontra em qualquer lugar E tal mano É sempre isso Tá ligado E mano Falando sobre Essa questão De peças Mais acessível Mais barato Mais fácil de encontrar E mano Realmente A Honda É como Tem um Que tá dizendo Que o pessoal diz agora Que até na padaria Tem peça de Honda Tá ligado Mano É Não tem como A Yamaha é moto muito boa É moto pra você Cara Viajar É moto muito confortável Pra você que quer possuir De verdade Agora Mano Papauleira Caceteira Aí Mano Pau pra toda obra A Yamaha também é Mas a Honda Mano Não tem comparação Quebrou tal coisa De uma titã De uma fanzinha De uma BroxXRE Mano Tem qualquer Casa de peças Rapaziada Não tem como Entendeu Já Yamaha Já é um pouco Mais difícil Mano Nessa questão Tá ligado É um pouco mais difícil Mas Vamos torcer aí Pra que a Lander E a Faser Também venha com a cara nova Aí Nos entregue Uma moto diferenciada Quem sabe com a cilindrada a mais Né mano Um 300 aí Né rapaziada Com as melhorias Que eu queria muito Que as melhorias Que tem na XRE Também tivesse Na Lander Principalmente Que assim Eu torço muito Pra quem usa Né A Yamaha Tá ligado Mano Isso é A galera também Merece Uma coisinha melhor Né É 250 Motorzinho Com 5 marchas Eu acho Que já tá na hora De dar um Um boom Já Tá ligado Então Vamos ver E vamos continuar Aqui Realmente tá fazendo Por onde Pelo menos Nessa categoria Tá de parabéns E agora com você Deixa aqui a sua opinião O que você acha Que a Yamaha Tem preparada Para os seus consumidores Será que vem nova Lander 250 Por aí Ou Lander 300 Será que vem nova Eu acho que vai mudar O design De alguma coisa Ou FZ30 Por aí Não se não mudar O design da moto O que você acha Dessa hipótese E se gostou Do nosso trabalho Deixa também Aquele like Pra fortalecer Se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Para receber as suas notificações Beleza E siga também Nas redes sociais Como no Instagram TikTok Facebook Todos com o nome Reg da Cilindrada E no mais É isso aí Valeu Reg da Cilindrada Aí mano Segue o mano aí Se inscreve no canal Do parceiro Reg da Cilindrada Beleza Quero até Parabenizar ele Pelo conteúdo Né rapaziada Então Tá de parabéns Trazendo informações E a gente tá aqui Pra reagir aí O conteúdo do mano Ficou muito legal Muito bem feito E vamos torcer Também junto com o Reg Mas aí se que a Alanda Aí venha Né Com uma nova Cara Né Uma roupagem nova Né Uma 300 Quem sabe Mas é isso Comenta aí rapaziada Que eu vou ver o comentário De vocês O que vocês acham Beleza E mano Valeu pelos comentários Que vocês deixaram lá No nosso último react Que a gente postou aí Da Da Saara 300 Beleza Mano Tem que se acostumar Saara 300 Eu só venho na minha mente XRE 300 Mas é isso Então tamo junto Valeu Um abraço E vejo vocês aí No próximo vídeo Fui